A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Afasta as mãos do peito Última Puxa os ombros para cima, não esquece Empurra bem os pés do chão E à frente Palmas das mãos para dentro Muito bem, nós vamos deixar Uma perna atrás Vamos inspirar, afunda Isso, fica aqui E agora vamos rodar na direção Dessa perna Que foi atrás Volta outra vez para a frente Deixa estes olhos Enfletido, ok? Encas nivelados Inspira Peito lá fora E volta Então procure olhar lá para trás Usem esta mão à frente Para rodar um pouquinho mais Mais três Hoje vamos focar Um bocadinho nesta parte Do dorsal, ok? De mobilidade Da coluna Não só a zona dorsal Ok, vamos ficar lá Mantém Respira e chega mais longe Com o braço Mantém o tronco direito Ok, vamos para cima E vamos trocar Dobre este joelho Então eu estou aqui, ok? Para que não haja dúvidas E vou, ancas niveladas Vou rodar E volta Levem o olhar Para onde estão a levar a mão Muito importante Mais uma vez Esta mão aqui A servir de apoio Se tiverem com as pernas cansadas E é compreensível Depois dos treinos que temos feito Estica a perna de trás, está bem? Mais duas Fica lá Respiração aqui Ok, volta Vamos juntar as duas mãos E as duas pernas agora E vamos dobrar os leões Vamos fazer uma posição Aqui com as costas direitas Vamos inspirar Deita o ar fora e vai a baixo Agora imaginei que Querem aproximar a barriga da coxa Diferente do que nós fazemos Do pilates Eu agora quero contrair Mais ainda Para aumentar Esta amplitude De flexão Volta Dobra os mais braços Em cima Junta aqui as mãos Mantém Respira Ao expirar Volta a descer Aproxima a barriga das coxas Agora imaginem que tem um livro Aqui entre a barriga e as coxas Eu pensei em fazer isso Mas ainda Temos que fazer uma próxima aula Claro que vamos sentir esta longanete Mas pensa nesta contração à frente Inspira Inspira Dobra Trave os braços Inspira Junta as mãos E assenta Vamos fazer mais duas Ar fora Leva as mãos um pouquinho mais atrás Das pernas E mantém Na próxima inspiração Baixa as pernas Sobe o tronco Junta as mãos em cima Deita ao ar fora Afunda um pouco mais As pernas aqui estão mesmo coladas Uma à outra Deita ao ar fora Para descer Uma última vez Leva as mãos mais atrás E vamos fazer mais uma respiração E vamos fazer mais uma respiração Temos aqui o calcanhar E vamos fazer mais uma respiração E vamos fazer mais uma respiração E vamos fazer mais uma respiração Nas coxas Nas coxas Não nos joelhos Acima dos joelhos Dobre aqui Muito bem Desta posição Vou levar o tronco para baixo Outra vez Mãos no chão Uma perna e outra Atrás Vamos ficar na posição de prancha Isso E agora vamos virar As nossas ancas E o nosso tronco Vamos inclinar o tronco de lado Ok? E agora aqui alinha o máximo possível O vosso tronco Muito bem Vamos trocar Volta E vamos descer Desce Coxas E barriga E peito Inspira Olhe em frente Puxa os ombros para trás Deixe os pés ativos Volta a mergulhar Volta para a prancha E agora dobra os joelhos E vamos saltar para a frente Ok? Opção Um pé de cada vez Vamos inspirar Mãos Nas coxas Ao expirar Desce novamente Muito bem Quem quiser vai dobrar e saltar Quem quiser vai um pé de cada vez para trás Ok? Vamos rodar Vira ancas e peito Alinha ombros com ancas Vira bem os pés E troca Opa Desce E agora vamos procurar um bocadinho mais Desta mobilidade que encontramos nas costas Cá em cima eu vou subir mais Sobe mais Mantém esta tensão E tira as mãos do chão Volta a pousar Olhe para baixo Vem para cima Com ou sem os joelhos Dobre e salte Quem quiser não salta Caminha Desenrola E agora aqui em direita Dobra os joelhos Vamos fazer mais duas Desce Salta Vamos rodar Empurra bem a mão para longe No colchão Troca Volta Vamos descer Tenta não tocar com os joelhos agora Agora Sobe um bocadinho mais Deixa os pés a tocar no chão se possível E tira as mãos do chão Segura aqui Senta a ativação na parte de cima das costas Volta Empurra para cima Dobra Salta Salta se for possível Desenrola Coluna neutra aqui Inspira É a última Ombros para trás Deito lá fora Vamos dobrar e saltar Ou caminhar Vamos rodar Vamos tocar Volta E agora Deixe Vamos para trás Tira as mãos Imaginem que estão a fazer uma queda livre Com um paraquedas Não sei se já alguma vez fizeram isso Olha para baixo E vamos para trás Para saltar Desenrola-te a mãe Mãos nas coxas Ok Vamos encontrar agora Vamos encontrar agora a nossa parede Não vamos subir Antes pelo contrário Eu vou levar a perna que está mais perto de mim atrás E vou ficar aqui nesta posição de 90-90 Vou aproximar-me da minha parede Não digo para tocarem com as ancas na parede Mas deixem um palmo Ou um bocadinho menos Se possível Primeira coisa que nós vamos fazer é Equilibrar aqui as nossas ancas Apoio ao pé de trás E vamos alinhar as ancas Olha em frente E vamos deixar que Este braço que está mais próximo da parede Circule para cima E lá para trás Tal como fizemos no início Agora com as ancas mais imóveis E volta Se este desafio for fácil Aproximem-se da parede Ok Duas Olhem para a mão Três Quatro Cinco Vamos fazer oito Devagar Sem mexer as ancas Sete Deixe os pés ativos lá atrás O pé Se for possível E oito Vamos ficar lá Pressione a mão contra a parede E agora vamos fazer pressão Com a mão na parede Ok Sem mexer o tronco Roda E vamos Pressiona Sem mexer as ancas Pressiona Agora relaxa Pressiona Deita-o à fora Pressiona a mão na parede E relaxa Vamos fazer mais duas Pressiona E relaxa E relaxa Mais uma Pressiona E relaxa Muito bem Vamos voltar a trazer A mão E vamos trocar Vamos subir E vamos virar Para o outro lado Ok Espero que estejam Conseguir fazer Com a parede perto Faz toda a diferença Então aqui Pé atrás Nivela as ancas Pode ser diferente Neste lado Normalmente É um bocadinho Alinha os ombros Com as ancas E vamos ao braço Do lado da parede Deita-o à fora Sem tocar Ok Volte Se estiver a ser difícil Chega Afasta mais Duas Então eu quero sempre pensar Em levar a mão para longe Esticar o máximo possível Três Dirijo o olhar No sentido da mão Quatro Mantém A cadência Vamos fazer mais duas Mantenha a coluna longa Na rotação Alinha até as ancas Última E vamos ficar lá Ok Coloca a mão na parede E vamos fazer força Como se quiséssemos Empurrar a parede Ok Faz força na parede E relaxe Faz força na parede E relaxe Mais duas Olhem para a mão Claro Claro Se a mão tiver mais em cima Não faz mal nenhum Última Ok Vamos voltar Muito bem Vamos colocar o corpo agora Em quatro coisas Vou chegar o colchão Um bocadinho mais para aqui E vamos deixar os joelhos A largura das ancas Ok Vamos começar a articular a nossa coluna De cá para baixo Da zona da lombar Do sacro Cá para cima Até a cervical Então vamos fazer uma onda Na nossa coluna Basicamente Então vou começar por Articular aqui E fletir a zona da lombar Estão a ver que eu mexi a lombar Não mexi o resto do tronco Ou pelo menos tentei E estou a sentir que estou a fazer vértebra por vértebra Portanto o olhar ainda está com o espaço entre as mãos Só quando eu chegar cá Acima É que eu acrescento aqui a cervical também Agora vamos fazer ao contrário Vamos começar pela cervical Mantenha o resto do corpo em flexão E comece a articular cá em cima Pense em controlar cada bocadinho do movimento Faça um devagar Sintam todos os músculos ao longo da coluna Vamos fazer outra vez Acentuem mesmo o final E durante a execução do movimento Eu estou em extensão agora cá em cima Eu vim para a extensão Já não estou no neutro Vou começar de baixo para cima Pressiona o chão com as mãos e com os joelhos E com os pés Inspira e comece a fazer a extensão Com o parte superior do tronco Os joelhos vamos bem para trás Vamos fazer mais duas Flexão Baixo para cima Extensão Extensão Cima Para baixo Devagar A tendência é a mexer-nos logo as ancas Ok? Última Imagina uma cauda no final da coluna Vamos apontar a cauda para o espaço dos joelhos Extensão Extensão Podem fazer mais devagar Mais rápida que não Ok? Entra bem Entra só no outro lado Ok? Muito bem Volta para uma coluna neutra Significa que é Que não estamos nem extensão Nem flexão Portanto é a posição intermédia Se quiserem Podiam assentar aqui uma bandeja de copos Só para terem uma ideia Então vamos passar o braço por baixo Ok? E vou encostar aqui a orelha no chão Vamos deixar esta mão para cima E vamos fazer força com este braço para baixo Portanto eu vou pressionar o chão para baixo Evitem rodar as ancas Ok? Podem relaxar os pés se quiserem Vamos deitar lá fora E pressione esta mão para baixo Relaxa Continua Relaxa Continua Pressiona Relaxa Mais uma E relaxa Desenrola E troca Portanto não empurramos só com o braço No fundo empurramos com toda esta zona do braço Está bem? Não só aqui Mas aqui também atrás Então vamos trocar Aproxima a cabeça do chão E vamos pressionar a mão para baixo Costas da mão Faz força E o ombro para baixo Relaxa Outra vez Pressiona Relaxa Mais duas Mais duas Pressiona Relaxa Relaxa Mais uma Pressiona E relaxa Muito bem Vamos continuar nesta posição de quatro apoios E agora para além da flexão e extensão Que vai ser mais Que vai ser mais ritmada Eu vou fazer também esta flexão lateral Então eu vou fazer de frente para vocês verem Flexão, extensão E flexão lateral Aqui E aqui Então vamos juntar estes pontos todos Então eu vou entrar em extensão E depois vou entrar em flexão Passo para o outro lado E extensão Vamos fazer seis De cada lado Flat Extende Três É como se tivéssemos a desenhar um ciclo ao mesmo tempo Muito bem Vamos fazer para o outro lado Seis Dobra Cinco Quatro Deixa o peito descer e subir Três Dois E um Muito bem Vamos sentar atrás E vamos deixar os dois braços quitados Assenta a cabeça no chão se possível Vamos trazer os braços atrás do corpo Entrelaço e relaxe Relaxa Respira para as costas Muito bem Muito bem Solta as mãos Desenrola e desenrola Ok Vamos nos sentar do lado E vamos deixar as mãos no chão se descer E vamos deixar as mãos para a frente Vamos inclinar aqui o nosso tronco Agora Nós vamos largar o pé Segura 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 Desce de bagagem Ok Desce de bagagem Desce de bagagem Muito bem Muito bem Muito bem Vamos tocar de lado Vamos a fazer a mobilidade aqui agora Para a rotação externa das ancas Então Aqui E aqui Vou segurar nesta perna Que está mais à frente Está bem? Segura cá em cima Tenta alinhar o joelho com a anca Não puxa muito para cima E Vamos segurar o pé O mais em cima possível Ao soltar a mão Segura 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 E desce de bagagem Já vou aí ver o que é que escreveram Agarra Vamos fazer mais duas Segura Ombro Aqui não Ok Segura o pé E aqui Segura o mais possível em cima E desce de bagagem Vamos fazer mais uma Segura Força Lembrem-se que podem estar deitadas Se quiser não deitadas Desce de bagagem Ok Muito bem Vamos voltar agora à outra perna E vamos deixar a perna esticada ao lado Esta dobrada Ancas para a frente E sim Podem ter alguma altura Nas vossas ancas Se quiserem Então Vamos lá Deste lado Vamos deixar a perna esticada Vamos sentar bem Nos ossinhos da bacia E vamos inclinar aqui E esta mão Por cima da outra Ok E eu quero tentar agarrar Na parte de fora do pé Ok Agora Agora Podem agarrar só na perna Não há problema Mas Onde agarrarem Vão fazer força Como se estivessem a puxar Ok Então eu vou empurrar Com a perna E puxar com a mão Mantém Mais duas respirações Pelo menos Ok Vamos virar o nosso peito Completamente para a perna E aproximar aqui a coxa Da barriga Daqui eu vou esticar a perna Oito Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois E um Deixe a perna Deixe a perna aqui esticada Agarra mais à frente Se possível Quem conseguir agarre No pé A mesma sensação De puxar Empurrar Puxar com as mãos Até pode entrelaçar Empurrar com o pé A barriga Continua encostada À coxa Respira Podem dobrar Um pouquinho O joelho Claro Não deixa cair Muito atrás Ok Vamos dobrar mais E vamos trocar A outra Atenção para não exagerar E sem exagero Ok Deixe a perna na diagonal Então vamos Aqui Esta mão do mesmo lado E esta cruza E vamos puxar Empurrar Puxar com a mão Empurrar com o pé Deitar fora pela boca Mais duas respirações Ok Muito bem Vamos desenrolar Vira o tronco Para a perna Completamente Podem até puxar A anca para trás E agarra aqui Na parte de trás Da coxa Não agarrem Na parte de trás Do joelho Ok Que é uma zona Muito sensível Coxa Acumulada ao tronco E vamos Estica o máximo possível Duas Sentirem algum desconforto Que não é suposto Não estiquem tanto Cinco Seis Sete E oito Ok Vamos ficar aqui Aqui Ou cá à frente Podemos entrelaçar as mãos Aproxima a coxa Da barriga Podem dobrar o joelho Isto até vai ajudar A manter as costas Mais direitas Ok Respira Puxa Empurra Muito bem Vamos soltar Muito bem E agora Primeira perna Que estávamos a trabalhar Vamos deixar por cima E a outra Por baixo Claro Como é que é a opção Aqui Podem deixar A perna de baixo Esticar Na linha da anca Está bem Ou então Podem deixar As duas assim Mas Mas Esta anáviga Aqui da perna Que está em cima Tem que ficar Assente no chão Ok Isto é muito importante Que aconteça Para as ancas Ficarem niveladas Ajusta aqui Vamos deixar o tronco Comprido E agora Eu vou crescer E vou inclinar Para o lado oposto A pedra que está em cima Isso Vai um bocadinho Mais abaixo O que for possível Mas sempre pensando Em alongamento No colchão Longe o tronco E pressiona as ancas Para baixo Respira na posição Faz intenção Faz intenção Com o tronco E com as pernas Para se juntarem Uma a outra Bem para cima Braços em cima E agora Vai à frente Adiciona peso Às ancas Atenção Que eu não vou levantar Este lado Não vou levantar Nenhum lado Porque o colchão Mantém Procura nesta posição Não dobrar Muito a colúria Então procura Empurrar a bacia Mais para trás E avançar Com a barriga Sobre a coxa Ok? Porque às vezes Há a tendência De estarmos aqui E esquecemos Do tronco Então vamos Inspirar Cresce E troca Ok? Vamos encontrar A posição agora Deste lado Que pode ser Mais ou menos Desafiante Ok? Vocês vejam Está bem? Se fizerem de um lado Convém Fazerem igual Do outro Está bem? Então vamos Inspirar Deito o ar fora Inclina Aperta bem as coxas De uma contra a outra Relaxa os ombros Mantém Vamos Inspirar Traz os dois Braços Para cima E agora Vai à frente Lembrem-se Obviamente Não queremos Fazer isto Queremos Empurrar a bacia Para trás Sim Vamos sentir Bastante Nesta perna De cima Sobretudo Ok? Queremos Menter a pluna Mais longa Possível Como se Tivéssemos A levar A nossa Cabeça Para longe Aperta bem as coxas Uma contra a outra Muito bem Vamos Inspirar E vamos Mudar A nossa Posição Mas primeiro Temos que sair daqui Não é? Deixem-me ver Quanto tempo é que temos Está mesmo Estamos no 41 Ok? 5 e 41 Então quero ter tempo Para fazer os hipocresivos Portanto nós vamos Fazer agora A sequência de hipocresivos Vamos fazer 3 exercícios E vamos mudar Esta posição que estávamos Porque o primeiro exercício Começa justamente Na posição De 4 apoiados Vou deixar as pernas À largura das ancas E vou deixar Os pés assim Está bem? Vou deixar As mãos Paralelas E os cotovelos A apontar Para trás Para as pernas Vou ativar aqui Empurrando Para longe Basicamente É a posição De 4 apoios Atenção Que a cabeça Está para trás Ok? Como se eu quisesse Empurrar A parte de trás Da cabeça Para o teto E tenho a coluna Os ombros E as alopadas Mais uma Deita-os fora Enquanto quiserem Apneia Inspira Inspira Alvamente E expira 3 respirações Falta mais uma E a primeira E a primeira Inspira Inspira Expira Expira Mais duas Respirações Apneia Muito bem Vamos para a próxima Respiração Estou a baixar aqui também A cintura Para perceberem Às vezes Às vezes Quando estamos A fazer a apneia Isto acontece Estão a ver? Aqui Não façam isso Porque queremos Manter a coluna Neutra Está bem? Exatamente Na mesma posição Então vamos Para a segunda Posição Que eu escolhi Para fazermos hoje Está bem? Vamos lá Talvez Tinham dito alguma coisa A segunda Posição É uma posição Em que eu estou Assim Estou com a cabeça No colchão Estou com os ombros E os cotovelos Largos Ou seja Eu empurro os cotovelos Para longe Está bem? Novamente Coluna neutra Tá? Imagina uma rampa De ski São os joelhos De baixo das ancas Alarga os ombros E apoia a testa No colchão As mãos Estão em triângulo À frente Ou dos lados Da cabeça Neste caso Vamos fazer As três respirações Só me falta Mais uma A meia Ok? Três respirações Quando fizerem a subida das costelas Façam devagar Então Puxando os bóculos Abneia Última vez Puxando os bóculos Muito bem Vamos à última posição De todas Está bem? Que é exatamente igual Mas os braços Estão esticados Até esta zona Fica apoiada no chão Está bem? O resto Com os dedos Dos pés Não se esqueçam Tudo ativo Três respirações Três apneia Uma apneia Três respirações Uma apneia Três respirações Uma apneia Ok? Sempre estes ciclos De três Normalmente Porquê que nós fazemos isto? Normalmente Só conseguimos fazer bem Bem à segunda Ou à terceira Ok? Porque estamos ainda Não adituarmos à posição Etc Por isso é que fazemos Três vezes Então vamos lá Testa Braços Então ombros ativos Afastam carinho as mãos E vamos à respiração Muito bem Terminei a primeira Faltam duas Três Vámonos Ativarmos Ativarmos Calma uma. Calma uma. Calma uma. Muito bem. E terminamos a nossa aula.